Caralho, Murilo Azevedo tá com, igual Renaipe, tá ligado? Acertando tudo que lança E aí DJ Dente, bagulho doido hein Acerte o bagulho DJ Dente O lance é o lance, um pente ao pente O lance é o lance, um pente ao pente Oi cara piroca, cai na piroca que você vai ficar contente Oi cara piroca, cai na piroca, naquele pique Oi cara piroca, cai na piroca que você vai ficar contente Oi cara piroca, cai na piroca devagarinho Oi cara piroca, cai na piroca que você vai ficar contente Oi cara piroca, cai na piroca O lance é o lance, um pente ao pente O lance é o lance, um pente ao pente Oi cara piroca, cai na piroca que você vai ficar contente Oi cara piroca, cai na piroca, naquele pique Oi bola um, dois, três, quatro O DJ do baile é o rei do baseado Oi bola um, dois, três, quatro Esse é o DJ, é o rei do baseado É o DJ que é o rei do baseado É o DJ que é o rei do baseado Vou bolar um baseado, te comer de quatro Vou bolar um baseado, e te comer de quatro Imaginando tu sentando, e fumando Imaginando tu sentando, vai, e fumando Vou bolar um baseado, te comer de quatro Vou bolar um baseado, e te comer de quatro Imaginando tu sentando, e fumando Imaginando tu sentando, vai, e fumando Quando ela fuma ela baba, quando ela bebe ela saca Senta na via que eu sei que tu aguenta E tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original!